Oi gente, gravando aqui mais um vídeo rapidinho, mais um vídeo a pedido, né? Não esquece aí, deixa o joinha, compartilhar o vídeo em suas redes sociais, comentar, assistir o vídeo todo pra não prejudicar meu canal. E quem não for inscrito no canal, se inscreva, tá gente? Assista aí os outros vídeos, se gostar, se inscreva no canal, ok? O vídeo de hoje é sobre a máquina que não desce a agulha, né? Não desce e não sobe. Tem gente que fala que roda aqui o volante, ó, roda aqui o volante, mas a agulha da máquina não desce nem só pra costurar. Onde é o problema? Gente, o problema, se não tiver quebrada a barra da agulha, né? Porque se tiver quebrada a barra da agulha, tem que levar para o técnico, tá? Pra trocar a peça. Então, o problema mais provável é essa rodinha aqui, ó, que fica dentro do volante, tá? A máquina que tiver essa rodinha, o problema pode estar aqui. Mas nem toda máquina, essas máquinas mais modernas, sabe? Geralmente, elas não têm essa rodinha aqui dentro, tá gente? Então, pra essas máquinas antigas de ferro, né? O problema pode estar nessa rodinha aqui, prateada, que fica aqui no centro do volante. A gente folga essa rodinha aqui, ó, pra esquerda, pra encher a bobina, né? Pra encher a bobina pra máquina não ficar costurando, você tem que desenroscar aqui pra esquerda, tá? E aí, depois que você encher a bobina, você tem que enroscar essa rodinha novamente, acochar ela pra direita, pra máquina funcionar a agulha, tá bom? Olha só, se você desenroscar aqui, ó, você segura o volante com uma mão, né? Com outra mão, você desenrosca ela pra cá, ó, pra esquerda. Dá só uma folgadinha, ó, tá vendo? Só uma folgadinha. Não é pra ficar torcida, ó, já afogou. Então, dessa forma aqui, a máquina, você pode pisar no pedal, mas a máquina não vai costurar, tá? Volante roda, tá? Volante roda. Mas a agulha fica paradinha, tá bom? Então, pra máquina costurar, você tem que pegar, segurar o volante com a mão, com a outra mão, você vai enroscar pra lá, tá, ó, pra direita. Acosta a rodinha aqui, ó, pra direita, tá? Firma o volante aqui com a mão, firma, e com essa outra mão, você enrosca pra direita. Acosta ela não muito, porque depois ela pode travar e você não vai conseguir desenroscar. Então, acosta só até firmar. Agora sim, a máquina vai costurar, viu? Tá vendo? A agulha costurando. Então, o problema pode ser esse, viu? Então, é esse o vídeo, tá? Espero que ajude não só essa pessoa, como outras pessoas, tá bom, gente? Obrigada aí por carinho de vocês. Obrigada por me assistirem. Desculpa aí os amigos que eu tô meio, né, sumida dos canais, porque problemas, né, gente? E pra dar problemas é melhor a gente ficar meio quieta, né? Então, enquanto eu não solucionar esses meus problemas, tá difícil, viu? Vou gravando, assim, alguma coisa, assim, rápido, porque também não posso abandonar meu canal, né? Então, é isso, gente. Fiquem com Deus, tá? Amo você de todo coração. Desculpa aí a falação, porque eu falo demais mesmo, tá? Mas é meu jeito de ser. Algumas pessoas reclamam disso que eu falo mais do que mostro, mas... Fazer o quê, né? Eu sou assim, não vou mudar porque uma pessoa não gosta de mim assim. De jeito não, eu sou o que sou, tá? E vou continuar sendo do jeito que eu sou. Porque eu mudo naquilo que eu vejo que eu estou errada, ruim, mas naquilo que não tem nada a ver. Eu vou mudar só pra agradar alguém, não, de jeito nenhum. Então, é isso, gente. Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até.